Meus amigos, depois de muito estudo, eu descobri finalmente como que faz um homem e uma mulher feliz. É muito simples. Para o homem ser feliz, basta que a mulher durma com ele, cozinhe para ele, não faça perguntas e deixe ele em paz. Simples, né? Agora, para fazer uma mulher feliz também é muito simples. Basta que você, cara, seja amigo, companheiro, amante, bonito, cheiroso, bom na cozinha, atlético, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, poeta, psicólogo, exterminador de insetos, psiquiatra, bem-humorado, bom ouvinte, organizado, um bom pai, cheiroso, empático, culto, sensível, atento, sedutor, inteligente, criativo, quente, forte, compreensível, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, corajoso, determinado, verdadeiro e seguro. E claro, não esqueça nunca de elogiar frequentemente, dar presente, ser honesto, abraçar bem forte, não se estressar, não deixar ela estressada, não olhe para outras mulheres, levante a tampa da privada, seja um professor de informática, não honque e não enxugue os pés com a toalha. E claro, nunca, nunca se esqueça do aniversário dela, do aniversário de namoro, do aniversário do primeiro beijo, do aniversário da primeira vez, do aniversário da primeira vez que se viram, do aniversário da mãe dela, do dia dos namorados e não se esqueça que elas odeiam, que você responda, que você fique calado, que você minta para elas, que você seja sincero demais, que você se preocupe demais, que você não se preocupe, que você tenha ciúmes, que você não tenha ciúmes e claro, cara, não se esqueça, seja fiel. Simples assim.